É contagiante, é SEAD ao vivo, porque SEAD é sucesso! 22.23! 22.23! 22.23! 22.23! 23.23! 23.25! 24.25! Amanhã é domingo, eu não tenho compromisso, amanhã é domingo, eu não tenho compromisso, vou aproveitar a festa, não preciso de mais nada, amanhã é domingo, eu não tenho compromisso, amanhã é domingo, eu não tenho compromisso, vou aproveitar a festa, não preciso de mais nada, vou aproveitar a festa, não preciso de mais nada, amanhã é feriado, não preciso de horário, amanhã é feriado, não preciso de horário, vou aproveitar a festa, não preciso de mais nada, vou aproveitar a festa, não preciso de mais nada não Não preciso de mais dar dor Não preciso de mais dar dor Não preciso de mais dar dor Sead e suas bailarinas, legal Sead, clima de festa Temos outras músicas também, todas nesse ritmo Todo esse clima aí, com certeza Muito bom, se você quiser contratar, Sead Não, não vem me incomodar Sem essa de me aconselhar Eu trabalhei, só trabalhei Agora é minha vez Amanhã é domingo Eu não tenho compromisso Amanhã é domingo Eu não tenho compromisso Amanhã é domingo Vou aproveitar a festa Não preciso de mais nada Vou aproveitar a festa Não preciso de mais nada Não preciso de mais nada Não, não, não Não, não vem me incomodar Sem essa de me aconselhar Eu trabalhei, só trabalhei Agora é minha vez Amanhã é domingo Não precis de mais nada Eu entendo Não preciso de mais nada Obrigado.